Irmãos e irmãs, Hoje o Senhor nos desafia com o mandamento do amor. Quem ama a Deus, cumpre sua vontade e assim ama os irmãos na prática de uma vida solidária e fraterna. Com alegria, iniciemos nossa celebração cantando. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Pra fazer Tua vontade, pra viver no Teu amor. Pra fazer Tua vontade, pra viver no Teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero saudar a todos que estão aqui. É um prazer receber a todos. Sejam muito bem-vindos. E tem alguém que está nos visitando? Levante a mão, por favor. Maravilhas. Uma salva de palmas. Quero saudar a você que nos acompanha pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, pelos aplicativos YouTube Padre Manzotti. Filhos, queridos, cantemos. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Pra fazer Tua vontade, pra viver no Teu amor. Pra fazer Tua vontade, pra viver no Teu amor. Vem-se aqui, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo com o Espírito Santo, esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Filhos queridos, para bem celebrarmos este momento, mergulharmos em Jesus, aproveitarmos a Eucaristia. Lembremos que o Senhor nos diz, ide, anunciai o Evangelho até os confins do mundo. E ao mesmo tempo, uma igreja que nos pede algo que será matéria hoje, da própria liturgia, e da nossa reflexão. Corações ardentes, pés a caminho. Peçamos perdão pelas vezes em que não estamos inflamados do amor de Deus, do Santo Evangelho, pelas vezes que não estamos a caminhar. confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rugueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus, cheio de misericórdia e compaixão, perdoe os nossos pecados, e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. E glorifiquemos esta igreja missionária, este coração que arde para muitos cantando o hino de louvor. Glória a Deus nos altos céus, mas a terra aos seus amados, a vós todo o homem celeste, os que foram libertados, Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos nomes agradecemos. Senhor, nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, pode Deus poder, santo, nossas culpas perdoai, vós que estás, junto ao Pai, como nosso intercessor, atender nossos pedidos, atender nosso valor. o que estamos? Vossamente, missões do Santo, o Pão de Espírito, Senhor, o Espírito divino, de Deus Pai, o Espírito. Amém, amém. Oremos Qual a sua intenção Que você quer colocar diante do Senhor Você que está aqui na igreja Você que está acompanhando em casa Pela TV, pelo rádio Coloque os nomes As pessoas Quero lembrar os nossos associados Tauane Monteiro Rufino De Pedro Regis, Paraíba Silvestre Bernardo Da Silva de Colombo, Paraná Leonice Correia de Almeida Cândido Mota, São Paulo Deus Eterno e Todo-Poderoso Aumentai em nós a fé A esperança e a caridade E dai-nos amar o que ordenais Para conseguirmos o que prometeis Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Liturgia da Palavra O amor a Deus e ao próximo Está no centro da experiência cristã Ouçamos Leitura do livro do Êxodo Assim diz o Senhor Não oprimas nem maltrates o estrangeiro Pois vós fostes estrangeiros na terra do Egito Não façais mal algum à viúva nem ao órfão Se os maltratardes gritarão por mim E eu ouvirei o seu clamor Minha cólera então se inflamará E eu vos matarei à espada Vossas mulheres ficarão viúvas E órfãos os vossos filhos Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo A um pobre que vive ao teu lado Não sejas um usurário Dele cobrando juros Se tomares como penhor o manto do teu próximo Deverás devolvê-lo antes do pôr do sol Pois é a única veste que tem para o seu corpo E coberta que ele tem para dormir Se clamar por mim Eu o ouvirei Porque sou misericordioso Palavra do Senhor Graças a Deus O responsório hoje é o Salmo 17 Sua antífona é Eu vos amo, ó Senhor Sois minha força e salvação Todos Eu vos amo, ó Senhor Sois minha força e salvação Salmo de Ecos Eu vos amo, ó Senhor Eu vos amo, ó Senhor Sois minha força e salvação Eu vos amo, ó Senhor Eu vos amo, ó Senhor Eu vos amo, ó Senhor Sois minha força e salvação Viva, ó Senhor Viva, ó Senhor Viva, ó Senhor Bendito seja o meu rochedo E louvado seja Deus Meu Salvador Eu vos amo, ó Senhor Consenteis ao vosso rei Eu vos amo, ó Senhor Tornasteis imitadores nosso E do Senhor Acolhendo a palavra Com a alegria do Espírito Santo Apesar de tantas tribulações Assim, vos tornasteis modelo Para todos os fiéis Da Macedônia e da Acaia Com efeito A partir de vós A palavra do Senhor Não se divulgou apenas Na Macedônia e na Acaia Mas a vossa fé em Deus Propagou-se por toda a parte Assim, nós já nem precisamos de falar Pois as pessoas mesmas Contam como vós nos acolhestes E como vos convertestes Abandonando falsos deuses Para servir ao Deus vivo e verdadeiro Esperando dos céus o Seu Filho A quem Ele ressuscitou dentre os mortos Jesus Que nos livra do castigo que está por vir Palavra do Senhor Graças a Deus Com alegria aclamemos o Santo Evangelho cantando Aleluia 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 Quando estamos unidos Estás entre nós E nos falarás da tua vida Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Os fariseus ouviram dizer Que Jesus tinha feito calar os saduceus Então eles Se reuniram em grupo E um deles perguntou a Jesus Para experimentá-lo Mestre Qual é o maior Mandamento Da lei? Jesus respondeu Amarás o Senhor teu Deus De todo teu coração De toda tua alma E de todo teu entendimento Esse é o maior E o primeiro Mandamento O segundo É semelhante A esse Amarás o teu próximo Como a ti mesmo Toda lei E os profetas Dependem Destes dois Mandamentos Palavra Palavra Da salvação Glória a vós Senhor Que a palavra de Deus Perdoe Os nossos Pecados Amém Queridos filhos Filhas A palavra de Deus A liturgia E A proposta De hoje Nos faz olhar Com muito carinho Para a dimensão missionária E mais do que nunca Dentro de mim Eu digo como Cristão Como católico Mas como padre Fica uma grande Inquietude Sobre a necessidade A urgência De como igreja De como católicos E cristãos Voltarmos A sermos Os missionários Como foram Os apóstolos E a primeira Comunidade cristã Por que? Por medo? Por ameaça? Talvez E começo Provocando E depois Indo para a palavra De Deus O censo No Brasil Talvez Nos fará Ter que deixar De dizer Que somos O maior País católico No mundo Infelizmente Caminha Para esta Realidade Cada um Lida com isso Como quiser Mas eu Acredito Sem proselitismo Sem Diminuirmos Em nada As outras Religiões Apenas Pela Consciência Que temos Do valor Que é Jesus E do valor Que é Ser Católico Que nós Nos inspiremos Na padroeira Das missões Santa Teresinha Do menino Jesus E Na figura Do copadroeiro São Francisco Xavier Que foi a Malásia Que foi Na Ásia Que não Mediu Esforços De ir Atravessando Mares E oceanos Para levar O evangelho E o batismo O batismo É preocupante Meus irmãos É no mínimo Para nós Um Chacoalhar E você vai dizer Mas isso não tem Nada a ver Com a leitura Aguarde Tem tudo a ver Filhos O mês missionário Pelo menos Me toca Muito O lema Corações Ardentes E pesa Caminho Eu posso Lhe pedir Uma coisa Peça Hoje Divino Espírito Santo Me dê Um coração Ardente Do Discipulado De Amaus Que ardia Quando eles Escutavam Jesus Falar Da palavra E por Amor De Deus Seja Um cristão Católico Exemplar A ponto De Trazer Toda Família E pelo Exemplo De vida Poder Converter A Jesus Cristo Ao batismo Como diz A segunda Leitura Corações Ardentes E pés E pés A caminho Eu falei Da realidade Do Brasil Mas a Realidade Da visita E partilhei Já algumas Vezes E trago Hoje De visitar Uma diocese Nos Estados Unidos Onde o padre Me mostrou No mapa Em dois anos Dezessete Igrejas Fechadas Eu não errei o número E eu não Exagerei Dezessete Sacrários Vazios Pias Que não serão usadas mais Para batizar Confessionários Que não serão mais Utilizados Para perdoar E templos Que não serão mais dedicados A servir a Deus Dezessete Missionários Você vai dizer Mas isso está longe Não está Eu disse Pelos números Que está Muito perto De nós Por isso Se eu estou E peço Vamos juntos Com o coração Ardente E pés A caminho O evangelho De hoje Mostra Um grupinho De gente Que não quer nada Com nada A pior raça São aqueles Que são ardilosos Pessoa ardilosa Mesquinha Gente Que Deus nos livre Mas Jesus Tinha muito Desses No caminho Num domingo No domingo Anterior Nosso Senhor Nosso Senhor Teve que enfrentar Um grupo Hoje Enfrenta Os saduceus Enfrenta Os fariseus Que chegam em Jesus E fazem uma pergunta Você vai dizer Mas era óbvio Não Não era tão óbvio Qual é o maior De todos os mandamentos No tempo de Jesus E antes Haviam chamados Os grandes Rabinos Rabinos Eram grandes homens Que estudavam a Bíblia E alguns Se destacavam Até hoje Tem na Judéia Pela sua Pelo seu conhecimento E eles fizeram Estudo E chegaram A 613 Mandamentos De Deus Pato O Senhor está muito exagerado Nos números Não estou sendo exato 613 Mandamentos Para os homens 365 Proibições E deveres Para as mulheres Só as proibições Não importa Diga para mim Qual ser humano Conseguiria Viver isso Ninguém Por isso Quando perguntam A Jesus Qual é o maior De todos os mandamentos É porque havia Uma disputa Qual era Há quem falava Que era A questão do Shabbat Há quem falava Que era Amar a Deus Sobre todas as coisas Reliel Mas havia Outro Que dizia Que é o amor Ao próximo Então Jesus Marca Que o maior De todos os mandamentos É Amar a Deus Sobre todas as coisas Com todo o teu coração Com toda a tua alma Com todo o teu entendimento E ao próximo Como a si mesmo A primeira parte Eles rezavam De manhã E à tarde Até hoje Amar a Deus Amar a Deus Sobre todas as coisas Com todo o teu entendimento Com toda a tua alma Mas o próximo A si mesmo Não Mas aí está Uma questão Quem é o próximo? A primeira leitura Nos responde A primeira leitura Que nos foi proclamada Responde Quem é o próximo? O próximo É o estrangeiro Porque eles tinham A noção Que os pais Desceram para o Egito E viveram como Foragidos O próximo Segundo a primeira leitura Era a viúva O órfão Porque Deus Tem uma predileção Pelos Empobrecidos E humilhados Mas a pergunta é Para mim E para você Quem é o próximo? Mas se você Perceber Mais do que o questionamento Quem é o próximo? Qual é o ponto Que liga O primeiro Ou o segundo Mandamento? O amor O amor Então Se precisássemos Resumir O que é o cristianismo E o que devemos O que devemos pregar Como missionários Sem dúvida Poderíamos resumir Numa palavra Amor Mas não entendamos Este amor Como um sentimento Descomprometido Apenas um amor Sentimental Emocional Isso Isso deixa Para as prosas E poesias E música De sofrência E música De cor Deixa para ele Este amor Não é o que Jesus Está falando Nós estamos De falando De um amor Compromisso O amor Que dá a vida Pelo outro O amor Que não quer Que seja aprovado O aborto Porque fere A Deus Porque se laçam As viúvas E os órfãos E era inadmissível Pensar Em matar Uma criança No ventre Hoje O nosso próximo São as crianças Indefesas No ventre Das mães O nosso próximo São os idosos Descartados O nosso próximo São aqueles Que são injustiçados E esquecidos Porque esses São os preferidos De Deus Entenda meu irmão Entenda minha irmã Que nós temos Uma voz profética No mundo Hoje Que todos Deveriam Querer Se converter Ao cristianismo E se converter Ao catolicismo É o que vai dizer A segunda leitura Para para pensar Jesus escolheu Doze Mal chegou Eu diria Cem anos Depois da morte De Jesus O cristianismo O cristianismo Já estava Até a Ásia Comunidades Em Roma Em 312 O cristianismo Se tornou A religião De todo O império Quer dizer De todo o mundo O que nós fizemos O que deixamos O que deixamos De fazer O que deixamos O que mal testemunho Nós estamos dando Para que as pessoas Não se sintam Atraídas Para se converterem E viverem Como cristãos Católicos Você nunca pensou Do reverso Eles agiam A segunda leitura Vai falar São Paulo Aos Tessalonicenses Vocês Vocês se tornaram Fieis E modelo Para a Macedônia A Caia Vocês se tornaram De tal forma Um exemplo Nós já nem Precisamos falar Pois as pessoas Mesmas Contam Como vós Nos acolhestes E como Vos converteram Abandonando O falso Os deuses O que Que nós Estamos fazendo De errado É o momento De questionar-se Que as pessoas Não se convertem E não Mantém A fé Que herdaram De seus pais Porque talvez Entre nós Esteja faltando O fundamental Do evangelho Amor Talvez entre nós Esteja faltando A voz profética Talvez entre nós Esteja faltando Autenticidade Por isso Falando de Missionários E missionárias Qual missionária É Mesmo Já tendo falecido E hoje Santa Santa Dulce Dos pobres Qual missionária Uma Santa Tereza De Calcutá Dos tempos Atuais E tantos Outros Servos De Deus Que estão Sendo gerados Nas próprias Comunidades Porque é importante Declarar Santos Para dizer Que o evangelho Não acabou Então Filho Filha Eu aproveito O dia De hoje Exatamente Fechando Este ciclo Missionário Para dizer A você Não Não desista Não desanimemos Mas ao mesmo Tempo Nos encorajemos Nos encorajemos De viver Jesus E de falar De Jesus Cristo Se não Falarmos Da nossa fé Se não Propagarmos A nossa fé Quem vai Aderir E isso Começa Na família Pelo amor De Deus Pai Mãe Avós Batizem Seus Filhos Por amor De Deus Católicos Voltem A missa Dominical A ausência De um católico Na missa Dominical É um Contra Testemunho Se uma Uma pessoa Soubesse O quanto Ela é Missionária Quando Num domingo Ela reserva Uma parte Do dia Para ir A missa Que feio Um católico Empresário Dono De uma Empresa Obrigar Seus funcionários A trabalharem E não Darem E não darem Espaço Para a missa Isso Isso é ser Missionário É ser Missionário Alguém Que tem Tempo Para tudo Mas não Tem tempo Por encontro Da comunidade Do Cristo Ressuscitado Não é um Contra Testemunho Um católico Que não Podendo Não é Casado Na igreja Mas isso Não tem nada A ver Não tem nada A ver O que? É ou não é Podendo Não casar Na igreja É um Contra Testemunho Se estamos Falando De ser Missionário De sermos Exemplo Para que Outros Busquem A conversão E queiram Viver Conosco A nossa Fé É meus Irmãos Quando a gente Começa A esmiuçar A gente Não gosta Filhos Queridos Quando celebramos Todos os santos E eu disse Da importância De suscitar A santidade Muito pouco Nós pedimos A Deus Dá-me a graça De ser santo E sabe Porque nós Pensamos Que a santidade Não é para você Não é para mim E erramos Porque o fim Último De todos nós É sermos santos Como Deus É santo E não há E não há Outro Fim A não ser O amor E o amor É santidade O amor Em Deus O amor Por Deus O amor Com Deus Só gera Santidade Fora disso Pecado Corações Ardentes O que eu faço Padre Você que está me escutando No Brasil Fora do Brasil Que está aqui Nessa igreja Por amor De Deus Peça algo Senhor Derrama Teu Espírito Em mim Aqui nós estamos Precisando De Francisco Xavier Mas eu não posso Santa Teresinha Não saiu Do convento Padroeira Das missões Porque a vida Dela foi rezar Pelas missões Mas não tem espaço Nas nossas orações Porque nossas orações São as nossas unhas Encravadas Nossas orações São nossas dores Mas não rezamos Pela expansão Do reino Pela edificação Da igreja É preocupante Meus irmãos Há algo Está errado Que não está Acontecendo O que aconteceu Na igreja primitiva Assim Nós nem Precisamos Falar Pois as pessoas Mesmas Contam como Vós nos acolhestes E como Vos convertestes Abandonando Os falsos Deuses Para servir O Deus vivo E verdadeiro Que o Senhor Nos ajude A uma conversão Enquanto é tempo Porque não adiantará Depois Reclamar Um Brasil Que se afastou Da Eucaristia Que não tem Mais Maria Por grande Mãe Intercessora E não preza Terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto Morto E sepultado Desceu A mansão A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus E está sentado À direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Elevemos com confiança As nossas preces Atendem-nos Senhor E fortalecem-nos No amor Todos Atendem-nos Senhor E fortalecem-nos No amor Para que o Papa Francisco Tem a força E a graça Necessária No desempenho De sua missão Na igreja E no mundo Rezemos Atendem-nos Senhor E fortalecem-nos No amor Para que os líderes Das nações Promova o entendimento E a concórdia Entre os povos Do mundo Rezemos Atendem-nos Senhor E fortalecem-nos No amor Para que possamos Progredir no amor A Deus E ao próximo E despertemos Para a missão De anunciadores Do reino Rezemos Atendem-nos Senhor E fortalecem-nos No amor Para que os jovens Sejam fortalecidos Em seus sonhos De transformar o mundo Na alegria Do evangelho Rezemos Atendem-nos Senhor E fortalecem-nos No amor Vamos fazer uma prece Vamos fazer Cada um coloca Diante de Deus O seu pedido O seu clamor Senhor Deus Nós te pedimos Converte-nos Senhor Para sermos Um testemunho Hoje Pedindo a Deus Nosso Senhor Pelo dia de finados Pelo dia de todos Os santos Rezando pelos nossos Entes queridos Nós te pedimos Senhor Que nós Tenhamos A coragem De testemunhar De sermos Missionários De verdade No nosso prédio Na nossa cidade No nosso bairro Sem ter vergonha De falar De Jesus Cristo De Nossa Senhora Sem ter receio De falar De Eucaristia De falar Dos santos De falar De confissão Senhor Tira Essa falta De missionaridade Dentro de nós Atendem-nos Oh Pai Por teu Filho No Espírito Santo Amém Juntamente Com o pão E o vinho Ofertemos a Deus Nosso amor E a nossa vida Você que está aqui No santuário Seja generoso Em sua oferta material Você que nos acompanha Torne-se um associado Ligue 0 Operadora 41 3 2 2 1 6 0 6 0 Cantemos A luz A luz da santa Que preparamos Os que sentam Tão a Ti Ó Senhor O pão e o vinho Frutos da terra E o trabalho Carinho e amor Gloros de lágrimas Ele já se conheceu Você que não me esqueça Agostas Essa great oferta e nova oferta a nossa cor vem Senhor transformar recebe Senhor recebe Senhor recebe Senhor recebe Senhor orai irmãos e irmãs para que levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai todo poderoso receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome para o nosso bem e de toda a Santa Igreja olhai ó Deus com bondade as oferendas que colocamos diante de vós e seja para vossa glória a celebração que realizamos por Cristo nosso Senhor amém o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós corações ao alto o nosso coração está em Deus demos graças ao Senhor e nosso Deus é nosso dever e nossa salvação na verdade é justo e necessário é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno e todo poderoso de tal modo amastes o mundo que nos enviastes como Redentor vosso próprio Filho em tudo semelhante a nós exceto no pecado amando-o até o fim amastes nele nossa humilde condição é ele na obediência até a morte restaurou a nossa a desobediência fizer a perder por essa razão com os anjos e todos os santos entoamos um cântico novo para proclamar vossa bondade dizendo a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo o céu e a terra proclamam a vossa glória osana nas alturas bendito que vem em nome do Senhor osana nas alturas Senhor vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós vivendo conosco no Cristo falando conosco por Ele mandai vosso Espírito Santo a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo mandai vosso Espírito Santo na noite em que ia ser entregue esse ano com os seus apóstolos Jesus tendo o pão em suas mãos olhou para o céu deu graças partiu o pão e entregou a seus discípulos dizendo tomai todos e comei isto é o meu corpo que será entregue por vós do mesmo modo ao fim da ser ele tomou cálice em suas mãos deu graças novamente e o deu a seus discípulos dizendo tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados faze isto em memória de mim tudo isto é mistério da fé toda vez que se come deste pão toda vez que se bebe deste vinho se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta recordamos ó Pai nesse momento a paixão de Jesus nosso Senhor sua ressurreição e ascensão nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida este vinho que nos salva e dá coragem recebei ó Senhor a nossa oferta e quando recebermos Dom Peruso que é bispo que é bispo desta igreja auxiliar reginei muita luz para guiar o seu rebanho caminhamos na estrada de Jesus esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria Mãe da Igreja São José seu esposo os apóstolos São Pio de Pietreutina que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos esperamos entrar na vida eterna a todos que chamastes para outra vida na vossa amizade e aos marcados com o sinal da fé abrindo os vossos braços acolhe-os que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes a todos dai a luz que não se apaga e a nós que agora estamos aqui reunidos e somos povo santo e pecador dai forças para construirmos juntos o vosso reino que também é nosso por Cristo com Cristo em Cristo a voz Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda honra toda glória agora e para sempre Amém 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 Toda a igreja Amém 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 Com fé filhos é a fé que nos leva ao testemunho a confiança que nos leva a sermos missionários e é Deus Pai que nos impele no amor com fé e confiança rezemos juntos Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal livrai-nos de todos os males Pai dai-nos hoje a nossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo o Salvador vosso é o reino o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo disseste aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não olheis os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dá-lhe segundo o vosso desejo a paz unidade vós que sois Deus com o Pai o Espírito Santo amém que a paz de Jesus aos que estão aqui presente aos que acompanham pelos meios de comunicação esteja com todos vocês o amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo dá-nos a paz o Cristo nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício santo eis o Cordeiro de Deus eis aquele que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digna de que entreis em minha morada mas dizei uma palavra e serei salva a comunhão eucarística sustenta nosso amor a Deus e aos irmãos cantemos O que Deus quer de mim Eu preciso saber O que Deus quer de mim Estude com o que Deus O que Deus quer de mim Eu preciso saber O que Deus quer de mim Estude com o entender Se ele fez o povo de Israel Atravessar o mal Se se avogar Se ele fez aquele que vivia na escuridão A teus olhos enxergar Pra te roubar Pra te adorar E viver a alegria Do céu Ele é assim É o melhor pra mim Me der feliz O que Deus O que Deus quer de mim Eu preciso saber O que Deus quer de mim Estou tentando entender O que Deus quer de mim Eu preciso saber O que Deus quer de mim Estou tentando entender E mostrar o caminho Que eu devo fazer Pra te encontrar Pra te encontrar Pra sair de onde estou Sem medo Deus quer de mim Deus quer o melhor Deus quer o melhor Deus quer o melhor Eu sou feliz 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 Leva-me 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 aonde os homens Necessitem 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 De força De viver Onde falte a esperança Onde de tudo seja triste Simplesmente 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 Oremos Oremos Ó Deus Que os vossos sacramentos Produzam em nós O que significam Afim de que um dia Entremos em plena posse Do mistério Que agora celebramos Por Cristo nosso Senhor Amém Filhos queridos eu queria lembrar leva-me Senhor e esse levar a devoção de Jesus das Santas Chagas quem aqui é mensageiro ou mensageira das Santas Chagas amém e você, de qualquer parte do Brasil e fora do Brasil divulgue a devoção de Jesus das Santas Chagas da Capelinha Missionária 41 3221 6060 ou mande um e-mail mensageiros evangelizarapreciso.com.br filhos quero lembrar que nós estamos com o Diário Espiritual de 2024 nos produtos que evangelizam quero lembrar que nós teremos o primeiro evangelizar é preciso Divinópolis Minas Gerais dia 11 de novembro 11 de novembro Divinópolis uma salva de palmas Minas Gerais a partir das 12 horas cada vez buscando e expandindo mais quero lembrar que no ano que vem eu terei uma peregrinação inusitada a saída no dia de Santa Teresinha do Menino Jesus dia 1º de outubro para Holanda Bélgica e Alemanha que será a peregrinação do santuário do Santíssimo Sangue de Jesus também não conheço e de Schoenstatt também não conheço nós passaremos por Amsterdã Bruges Ghent Bruxelas cada lugar tem um santuário eu não conseguirei falar agora Borning Colônia onde estão enterrados os três reis magos Schoenstatt Frankfurt e Vale do Reno mais informação você tem 41 9 8753 3300 mais informação para essa peregrinação Holanda Bélgica Alemanha do Santuário do Santíssimo Sangue de Jesus e Nossa Senhora Mãe Rainha de Schoenstatt no 41 9 8753 3300 peregrinações arroba evangelizar é preciso ponto com ponto BR saída dia primeiro de outubro filhos fique de pé eu queria ao som desta música rezar uma ave maria e pedir que Santa Teresinha padroeira das missões nos faça missionários que ninguém desista da missão ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte a Santa Teresinha padroeira das missões rogai por nós Santa Teresinha padroeira das missões rogai por nós São Francisco Xavier rogai por nós ninguém gosta de ler livro mais né apesar que eu escrevo o outro o ano que vem já está pronto leia o livro São Francisco Xavier o gigante do oriente leia me conte depois pelo e-mail o senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-vos Deus pelos méritos da Santa e Chagas pai filho e Espírito Santo amém viva Santa Teresinha viva viva as missões viva viva Jesus viva Leva-me aonde os homens Necessitem Tua palavra Necessitem de força de viver Onde falte a esperança Onde tudo seja triste Simplesmente por não saber de Ti Simplesmente por não saber de Ti